Bom dia, então, todos os professores, todos que estão nos assistindo. Bom dia para a Alexandra, que é nossa ATPC de Educação Especial, para a Lilian, nossa ATPC de Projetos Especiais, Escola da Família. Meu nome é Silvia, nós vamos falar um pouquinho sobre dança e adaptação curricular nessa nossa sétima ATPC de Arte. Continuamos com o tema dança, porque estamos no nosso segundo bimestre. Primeiro bimestre, trabalhamos música. Neste bimestre, nós vamos trabalhar dança. Lembrando o que é que nós temos estudado. Do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. O que foi que nós conversamos, o que foi que nós falamos nas nossas ATPCs? Nas aulas passadas, nas ATPCs passadas, nós trabalhamos com os nossos alunos um pouco da história da dança, e recordamos a história da dança clássica, ou balé, a dança moderna, do começo do século XX, e a dança contemporânea, do nosso atual século XXI. Estudamos os fatores do movimento, espaço, tempo, peso e fluência. Lembrando que no primeiro bimestre, em música, nós estudamos os parâmetros do som, que também são quatro, altura do som, que é grave ou agudo, a duração do som, longo, curto, o timbre, a qualidade do som, que nos permite perceber de qual instrumento vem o som. e estudamos a intensidade do som, forte e fraco. Da mesma maneira, em dança, assunto deste bimestre, nós estudamos os fatores do movimento, espaço, a ocupação do corpo no espaço, no espaço, no espaço do palco, no espaço da rua, no espaço da sala, o tempo, que é a duração do movimento, o peso, se nós sentimos aquele movimento da dança como pesado ou leve. E estudamos a fluência, que é a sequência de movimentos de maneira harmoniosa. No balé clássico, nós estudamos as cinco posições do balé. Foi isso que nós estudamos nessas ATPCs que passaram. O ensino médio estudou a dança-teatro, que são movimentos associados às emoções que os geram. fizeram pesquisas sobre dança-teatro, sobre a Pina Bausch e outros autores da dança. As emoções, elas podem se transformar, sim, em movimento. E se nós quisermos continuar aprofundando no tema dança-teatro, aqui na tela existe um exemplo no YouTube. Agora, eu não vou passar o vídeo do YouTube, mas quando vocês estiverem com os slides na mão, tem o link e vocês poderão assistir esse espetáculo do Valmond, da Tina Bausch, para nos aprofundarmos no tema dança-teatro, que é um tema do ensino médio. Lembrando, minha gente, que todas as vezes que nós propusermos um vídeo aos nossos alunos, ou imagens para os nossos alunos, nós devemos ver antes na íntegra esses vídeos, para que a gente não disponibilize para os alunos algum vídeo inadequado. Também sugerimos que os vídeos que vocês vão disponibilizar para os alunos, ou pedir que eles pesquisem, não sejam vídeos muito longos, porque se tornam cansativos. Vamos disponibilizar vídeos mais curtos, e depois, se os alunos quiserem aprofundar a pesquisa, eles vão pegar vídeos mais longos. E hoje, nós vamos estudar movimento e emoções. Como é que nós podemos incluir em dança um aluno que é cadeirante, ou um aluno especial das nossas classes? A nossa proposta para esta semana, para todas as séries, é que vocês e os alunos pesquisem vídeos, pesquisem imagens relacionados à dança e às necessidades especiais. Será que os nossos alunos com necessidades especiais podem e devem participar da linguagem dança, da aula de dança? E os nossos alunos, será que devem conhecer vídeos, imagens, espetáculos, aonde participam pessoas com necessidades especiais? Aqui nós temos uma imagem de dança na escola, aonde um aluno que é cadeirante, ele participa fazendo os movimentos que são da possibilidade dele. E é por isso que nós vamos falar da adaptação curricular. Ok? Muito bem. O que é dança, gente? Dança é uma expressão artística, um sistema de relações e símbolos que tem no movimento do corpo o veículo principal de comunicação. Dança é uma linguagem, assim como arte é uma linguagem. Em dança, o veículo de comunicação é o nosso corpo. Dançar é ser e estar em sociedade. O que é um desafio nesse período que nós estamos trabalhando online, estamos em casa, porém, continuamos os nossos estudos. A escola, o prédio, ele não está aberto, mas as aulas continuam pelo centro de mídias, pela TV, no computador, nosso notebook, nosso celular. Alguns alunos não têm acesso a estas mídias e eles receberam, retiraram na escola e levaram para as suas casas material impresso do segundo bimestre. E, de alguma maneira, nós estamos sempre tentando contactar todos os nossos alunos da nossa escola. Então, dançar é ser e estar na sociedade, mas, neste momento, nós não estamos fazendo trabalhos em grupo, nem estamos pedindo para que os nossos alunos façam trabalhos em grupo. São trabalhos de dança, mas individuais e também de pesquisa, aonde nós pesquisamos a história da dança e os movimentos da dança. Nesta semana que passou, nós trabalhamos também pesquisando o street dance, que está no Brasil desde 1982, que também é uma forma de ser e estar na sociedade. A arte faz com que as pessoas, os nossos alunos, estejam em sociedade. Neste momento de pandemia, não é possível, mas é estando na sociedade que nós temos também o trabalho em algumas das nossas escolas com a escola da família. A Lilian está conosco e gostaria de falar um pouquinho. Oi, Silvia, estou sim. Você me escuta? Sim, escuto perfeitamente e vou desligar meu microfone enquanto você fala. Ok. Pode falar. Lilian? Bom dia, professores. do projeto da escola, da escola, que funciona em algumas escolas, que é o programa Escola da Família. Sim. Então, bom dia, professores. Primeiramente, eu tive um probleminha de conexão, por isso que eu demorei um pouquinho para acessar. E hoje eu vou participar um pouco mais com vocês. Eu estive ausente aí nas últimas semanas devido à demanda no centro de mídias, né? Então, eu estava fazendo o acompanhamento das aulas do Inova, porque eu também faço parte da equipe Inova. Mas hoje consegui aí um tempinho para vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre a questão do programa Escola da Família, né? que vai de encontro aí ao tema que a Silvia está trabalhando com vocês, que é a questão da dança, né? A dança como meio aí de a gente retirar os nossos jovens da periferia e trazer a arte mais para dentro da vivência desses jovens. E o programa Escola da Família, ele tem essa premissa, né? Tanto que inicialmente aí ele foi instaurado em escolas de periferia, o programa tem mais de 15 anos já e vem passando neste momento por um momento bem complicado. Nós temos hoje apenas cinco escolas onde acontecem, né? As ações do programa aos finais de semana. Nós temos três escolas em Mauá, que é o Jardim Oratório, o Mahatma Gandhi e o José Daniel. Então, as três escolas inseridas aí bem periféricas, né? E duas no Rio Grande da Serra, que é o Alziro Barbosa e o Cassiano Ricardo. Então, nós temos essas escolas que funcionam com diversas atividades artísticas, não apenas a dança, mas a dança é bem forte. Nós temos, em algumas delas, grupos de dança que acontecem aulas de balé, de jazz, de hip-hop, com o intuito aí realmente de trazer o jovem para dentro da escola, tirar os jovens daquela situação de riscos que a periferia oferece, né? E aproximá-los aí da questão cultural, da dança. O teatro também é bem presente nas nossas ações do programa. Claro que, neste momento de pandemia, estão todas suspensas, né? as atividades, mas quando nós retomarmos aí, é interessante, principalmente os professores que estão inseridos nessas escolas, procurarem saber como funciona, porque não é apenas para os alunos da escola, tá? E para a comunidade escolar no geral. Então, a gente fala de jovem, mas na verdade, qualquer pessoa da comunidade tem acesso às atividades que o programa oferece. Silvia, quer complementar com alguma coisa? Ok, muito obrigado, Lilian. Vamos abrir aqui a câmera também. Vou fechar o meu microfone, tá? Tá bom. Continuar aqui com os nossos slides. Neste momento, nós estamos com 137 participantes. Espero que todos estejam ouvindo bem. Se alguém quiser se manifestar, existe o chat. Podem mandar perguntas, perguntas, observações, que depois nós vamos abrir a palavra. A gente não pretende se estender muito e pretendemos abrir a palavra aos professores, tá? Continuando, então, falando sobre dança e inclusão, um estudo para todos. a proposta em dança desta semana com todos os alunos, alunos do ensino fundamental, desde o primeiro ano até o ensino médio, que façam pesquisas de vídeos e imagens com o tema dança e inclusão. Disponibilizem aos alunos para que eles assistam pequenos vídeos curtos sobre o tema. lembrando que aqui na cidade de Mauá, na cidade de Diadema, nós temos espaços culturais, que no momento não estão funcionando, devido à pandemia. Mas em Mauá, nós temos a casa do hip-hop, em Diadema, temos a casa do hip-hop. Temos o teatro em Mauá, em Ribeirão Pires e em Rio Grande da Serra. Em Ribeirão Pires, o teatro está em reforma, então está passando por um período de reforma. Mas são locais de espetáculo e são locais de encontro, porque, numa situação pré-pandemia, todos nós podíamos estar em sociedade e participando de espetáculos culturais. Neste momento não é possível e por isso nós estamos online. Mas Mauá possui a casa do hip-hop com um trabalho bastante interessante, que é o street dance ou a dança de rua. Também nas nossas aulas, nas nossas escolas, podemos trabalhar o tema do street dance com os nossos alunos, pesquisando e fazendo alguns movimentos dessa forma de expressão artística. E é uma forma de expressão que inclui os nossos alunos para uma convivência em sociedade, o que é muito importante. Neste momento, não podemos, tá? Mas podemos fazer as pesquisas. Ok. A pergunta de hoje é como incluir um aluno, por exemplo, um aluno cadeirante, numa aula de dança. Para fazer isso, nós precisamos fazer uma adaptação curricular. E a Alexandra vai conversar um pouquinho sobre adaptação curricular aos nossos alunos de necessidades especiais. Então, nós vamos prestar atenção no que a Alexandra vai conversar com a gente. Com a palavra, Alexandra, vou fechar. Obrigada. Para quem chegou agora, um bom dia. E aí, eu vou falar sobre adaptação curricular. Para começar, em relação à adaptação curricular, eu gostaria de falar para vocês sobre, existe algo que garante que um aluno de educação especial esteja na sala? Sim. E a adaptação curricular, também. Então, eu deixei, eu separei para vocês, por exemplo, a LDB 9394, de 96, ela fala sobre a inclusão, que é direito do aluno estar dentro das salas de aula. Também tem a CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e a CB, Câmara, a Câmara de Educação Básica, a Resolução 2, de 2001. Então, temos a LDB, temos a CNE, e também temos o Currículo Paulista, que vem falando sobre a equidade. Então, é direito das crianças estarem dentro da escola e seja feito a adaptação curricular com elas. E você vê que começa a mudar um pouco a visão, porque até então era visto como obrigação. A gente falava muito de empatia com o nosso aluno de educação especial, porque muitos professores, a reclamação, mas eu não tenho formação para trabalhar com essa criança. Esse era o grande questionamento. Ah, eu sou professora de português, eu sou professora de inglês, eu não tenho essa formação. E aí a gente falava de empatia. Pois agora o Currículo Paulista vem falando da equidade. Mudou-se a visão, não só a empatia, é o direito que a criança tem de estar dentro da sala de aula e ser incluído. Eu costumo dizer, isso é uma fala minha, que todos somos diferentes, todos. Não existe um aluno igual ao outro, não existe um dedo da nossa mão igual ao outro. Então, temos que aprender a trabalhar e temos que dar essa atenção especial aos nossos alunos, de educação especial. e uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é assim, as adaptações curriculares, elas devem ser norteadas pelas competências do aluno e não pela sua deficiência. Como nós estávamos conversando, né, na aula passada, às vezes você fala assim, ah, esse aluno não escreve, ele não consegue escrever, ele não escreve. Ok, mas ele desenha, mas ele pinta, mas ele tem expressão corporal, então a gente não tem que focar na sua deficiência, nós temos que focar nas suas potencialidades. Aí a gente pode falar de Maria Teresa Egler, que ela vai dizer assim, se você olhar para a deficiência, professora, você vai ficar engessado. Se você olhar simplesmente para a deficiência, engessa. Porém, se você olhar para as potencialidades, aí você tem uma outra visão. E a adaptação curricular, às vezes, ah, meu Deus, que fim do mundo, o que eu vou fazer? Eu preciso registrar adaptação curricular. Existe toda uma documentação que vai explicar sobre a adaptação curricular, mas como eu falei, para simplificar, para ficar mais fácil para todo mundo, é você ter a consciência que é apenas uma parte, um pedacinho do seu conteúdo. Como eu falei, em dança é mais fácil, porque são movimentos. Eu acho que é o próximo slide, né, Silvia? Passa o próximo slide, por favor. Fala sobre o surdo. Ok, vamos lá. O que é adaptação curricular? E aí, o que é adaptação curricular? É isso, é muito simples, gente, não precisa pensar em algo muito grande. Quando a gente fala a palavra adaptação curricular, o que seria isso? Ó, adaptação curricular. Então, é adaptação do currículo. Qual é o seu currículo, professor, na sala de aula? Então, eu vou ver o que é o meu currículo na minha sala de aula. Por exemplo, eu sou professora de artes, não importa a área do conhecimento. Dentro do currículo que você tem que trabalhar, você vai fazer uma adaptação. Essa adaptação, como eu comentei, é apenas um pequeno pedaço. Como a Silvia vem falando dos movimentos, vamos fazer pesquisas, como ela sugeriu agora, vamos fazer uma pesquisa sobre o hip-hop. De repente, o seu aluno com deficiência intelectual, com síndrome de Down, ele não vai conseguir escrever muita coisa, mas ele vai conseguir se expressar, ele vai conseguir fazer algum movimento dessa dança. Então, é um pequeno pedaço, é você ter um olhar apurado e você registrar. Porque o que que acontece? se você está falando do registro, sumiu a voz. Estou vendo alguém dizendo que melhorou. Ok, Alexandra, está bom, estamos ouvindo. Ah, está. Alguém escreveu no chat que sumiu a voz, eu falei, nossa, será que caiu em conexão? A gente, depende da conexão, né, gente? Desculpa. Vou falar um pouquinho mais alto para ver se melhorou. Está ok, Alexandra, seu áudio está ótimo. Ah, então, Obrigada. Nada. Como a gente voltando, recapitulando, então, a professora Silvia falou, vamos fazer uma pesquisa. Então, de repente, esse aluno, você for pedir algo escrito, uma folha, duas folhas, não sei, depende de cada professor, depende da pesquisa que vocês vão pedir. então, agora, para o meu aluno de educação especial, no momento de pandemia, ele não vai registrar, mas ele fez, como a Silvia falou, movimentos com a mão, com as pernas, ótimo, o que mais vale é o registro. Olha, então, na sala, para o geral, vou escrever lá no meu diário, olha, foi feita uma pesquisa, entregue a pesquisa. Para o aluno de educação especial, ele fez movimentos leves com os membros superiores. Registrou. Não foi visto, nem nada, mas você pode ter gravado, você registrou. Porque, se você não registra, não tem como você, depois, no momento, também avaliar. Ou, então, se todos fizeram uma pesquisa, de repente, você pede para ele escrever um parágrafo. Se for alfabetizado, escreve apenas um parágrafo. E aí, vai vir a dúvida de adaptação curricular na avaliação. Eu simplesmente dou um cinco? Todos os alunos que são de inclusão, eu dou um cinco, pronto, acabou? Não. Não é essa a proposta curricular. Você precisa, você, professor, analisar. Bom, eu pedi para esse aluno, se for o caso de alfabetizar, escrever um parágrafo. Ele escreveu um parágrafo. Ah, mas tinha tantos erros de português, então, ele não merece um dez. Claro que não. Tem muitos erros? Então, ele merece um seis, sete. Por quê? Se esforçou, pesquisou, abriu a internet, escreveu, precisou de acompanhamento da mãe. Então, eu preciso valorizar isso, essa adaptação, essa problemática que ele teve que ir atrás, ele fez o que você pediu. Então, vou avaliar esse dentro desse, dessa adaptação. não num todo, porque se para todos você pedir uma pesquisa enorme, para os outros é uma outra conversa, mas para ele foi um parágrafo e ele realizou. Você vai avaliar aquele parágrafo. Acho que é o próximo slide, professora. Por favor. Ok. Ok, Alexandra. Vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu gostaria que os professores participassem no nosso chat. O surdo, ele tem diferença e não deficiência? O que é que vocês acham? Nós podemos dizer que uma pessoa é surda? Nós podemos dizer que uma pessoa é surdo, mudo? Então, nós vamos dar um minutinho aqui agora para vocês escreverem no chat a resposta dessa pergunta. Vamos lá? Nós vamos abrir o chat aqui do lado e nós vamos vendo a resposta de vocês. Eu vou pedir... Repete a pergunta. O surdo tem diferença e não deficiência? Essa é a pergunta. Vocês acham que ele é uma pessoa diferente ou ele é uma pessoa que tem uma deficiência? Ok? E surdo, mudo, né? A gente existe surdo e mudo? E a outra pergunta é, pensando nisso, existem pessoas que são surdas e mudas? Então, nós vamos dar um minutinho e olhar aqui no nosso chat. Vou pedir o auxílio para a Alexandra e o auxílio da Lilian para que leiam um pouquinho as respostas de vocês. Que logo em seguida a Alexandra, nossa PCNP de Educação Especial, vai comentar as respostas e vai falar um pouquinho sobre esse tema. Então, um minutinho para a resposta. Vou fechar a minha câmera enquanto vocês respondem. Eu também vou fechar ainda. Não, Alexandra, continua aí. Deixa eu ver? Tá bom. Eu estou esperto, Alexandra. Você vai responder? Tá, tá. Estou esperando. Olha, é 10h11, 10h12, eu começo o comentário. Um minutinho mesmo. Enquanto isso, eu vou lendo algumas respostas que o pessoal está mandando aqui no chat, tá bom? Combinado. Então, vamos lá. O pessoal está colocando o seguinte, que é uma... peraí que eles estão mandando muito, está sumindo. O surdo, ele possui uma deficiência na audição. Aí, a Lucimara comentou, surdez é uma deficiência. O mudo não fala porque não escuta. A Ana Maria diz o seguinte, que é uma deficiência na audição. A Cristiane diz que o surdo tem uma deficiência auditiva. O surdo não fala porque não ouve. sendo assim, não aprende a falar. Aí, muita gente está dizendo que sim, que a surdez é uma deficiência na audição. A Cláudia coloca uma afirmação interessante. O surdo e mudo é um conceito equivocado. O surdo geralmente não consegue ouvir, mas não é mudo. Ele simplesmente não aprendeu a falar por não ouvir a pronunciação das palavras. e acho que a maioria das pessoas concorda com isso, dizendo que surdo ou mudo não existe, que na verdade é essa questão que a pessoa não fala porque ela não ouviu. Então, ela não teve a aquisição da linguagem. E muita gente diz que sim, a surdez é uma deficiência na audição. Bom, agora vou eu. Vai lá, passa a palavra, Alexandra. Obrigada, Lilian. Bom, quando a gente fala de surdo, existe duas concepções, uma médica e uma da comunidade surda. Então, eu vou me basear na ciência, na resposta médica. Por quê? A comunidade surda respeita, nossa, é uma comunidade maravilhosa, mas é uma interpretação deles. nós precisamos nos basear. Por favor, Alexandra, abra o seu microfone. Você estava falando da comunidade de surdos. Desculpa, acho que fechou. Bom, desculpa, gente. Existe duas, vou retomar só um pouquinho, porque acho que eu não sei se ficou, se deu para ouvir, né? Existe duas concepções. Uma é da comunidade surda, eles têm uma concepção própria do que é surdo. E existe a concepção científica, que é a ciência, que são os médicos. Como somos professores, nós não, eu vou me basear na ciência, porque é por aí que a gente tem que respeito, nossa, todo o meu respeito à comunidade surda. mas é algo específico desta comunidade, então eu vou me basear na ciência. Realmente, surdo, o que é uma pessoa surda? Ela não tem audição nenhuma dos dois ouvidos, ela é totalmente zerado, não tem audição nenhuma, então é dito uma pessoa surda. Quando uma pessoa tem um pouquinho de restício de audição, pode-se chamar ela de deficiente auditivo, porque ela tem alguma coisa, ou de repente um ouvido zerado, o outro ouvido tem um pouquinho de audição, muito mínimo, então ele passa a ser um deficiente auditivo. Por que eu falei da comunidade surda? Porque a comunidade surda, se você tiver só um pouquinho e passar a usar a língua de sinais, você pode ser considerado surdo, mas isso para aquela comunidade, fique bem claro, para a ciência, não, para a ciência, é surdo, os dois ouvidos não tem nenhum restício de audição surdo. Para aqueles que tem um pouquinho, apenas alguma coisa de audição, é considerado deficiente auditivo. E realmente, perfeito, não existe uma pessoa muda, não existe, porque aí, senão a gente vai dizer assim, existe surdo, oralizado, e agora? porque realmente, às vezes, muitas crianças são mudas, não falam, não é que elas são mudas, elas não falam, porque não foram estimuladas e porque não ouvem. Mas, existe o surdo, oralizado, o que foi? A criança, desde pequena, foi estimulada com a vibração do som, com tratamentos com fonodiólogos, então, ela é surda, porém, ele é um surdo, oralizado, porque ela fala. Ou então, tem aquele surdo que utiliza a língua brasileira de sinais, que é nossas libras. Então, pessoal no chat, perfeito, é isso mesmo, não existe uma criança muda, temos que acabar com essa concepção de surdo-mudo, não existe. Agora, pode, de repente, uma pessoa que ouve ter um problema nas cordas vocais e não falar, mas ela ouve, ela não fala porque ela tem um problema nas cordas vocais, é outra história. Mas, muito bem, professores, vocês estão de parabéns. É isso mesmo, responderam perfeitamente. Vamos lá, professora. Ok, Alexandra. Então, na nossa TPC de hoje, que nós estamos falando da linguagem da dança dentro da disciplina arte, vamos lembrar que o nosso currículo, ele vem da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é lei para o Brasil todo, para que todos os alunos de todos os estados tenham um currículo mínimo. O estado de São Paulo tem o currículo do estado de São Paulo para todas as séries e nós devemos seguir este currículo. Temos os nossos livros que estão nas nossas escolas e agora, talvez, até com os alunos em casa, onde o tema dança, ele está lá. porque a arte trabalha música, dança, teatro e artes visuais, então, o tema dança está nos nossos livros e está no nosso currículo oficial do estado de São Paulo. E, como a professora falou, duas coisas muito importantes, a adaptação curricular é um pequeno pedaço daquela aula que o professor vai fazer para este aluno que tem uma necessidade especial. e falou do registro em diário, porque muitos professores não sabem que quando eu tenho um aluno com necessidade especial, eu devo fazer um registro no diário sobre o que foi trabalhado com este aluno em sala de aula ou agora online. Lembrando, gente, que nessa época de pandemia, imagina a nossa dificuldade os professores de arte trabalhar um tema complexo como dança, que geralmente é em grupo ou em dupla, em sociedade, trabalhar com afastamento social e agora trabalhar online também. Então, nós estamos trabalhando essa semana com pesquisa desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio de pequenos vídeos onde nós vamos trabalhar inclusão social em dança. E o surdo, ele pode dançar? O grau de limitação auditiva prejudica o aprendizado da dança? A jovem Lin Xin Lan sempre sonhou em ser bailarina, mas por ter nascido com uma deficiência auditiva grave, muitos disseram a ela que este sonho não seria possível. ela conta que foi rejeitada em todas as escolas de dança no país dela, que é a China. E ainda assim não desistiu do seu objetivo. Ao invés de me prejudicar, a dificuldade me deu poder, conta ela, numa reportagem da Gazeta do Povo que está aí o link para vocês depois, se quiserem pesquisar mais sobre essa bailarina que ela é surda, mas ela dança. Em diadema, nós tínhamos um grupo de dança de surdos, tá? Que agora essas oficinas estão um pouco desativadas, como especificamente para surdos, mas nas oficinas de dança de diadema, as pessoas surdas elas são incluídas numa classe comum de dança, tá? Por quê? O surdo ele não ouve, mas ele sente a vibração. Nós que ouvimos também sentimos a vibração, mas quando ela é muito nítida, né? Passou uma moto, um carro de som, tremeu nossa janela, o nosso chão, né? Se não, nós moramos num apartamento, tem mais sensibilidade, então nós percebemos. Agora, a pessoa que é surda, ela percebe a vibração mínima do som e através dessa vibração ela consegue sim dançar. Aí está a bailarina que nós falamos, a Lynn, e ela realmente se tornou uma bailarina profissional, embora ela não escute. Como ficaria isso numa sala de aula? A Alexandra quer comentar? Sim, como eu falei agora há pouco, não foi valorizado da sua deficiência em momento algum. Se tivesse, como algumas escolas, rejeitou a bailarina porque eles focaram na sua deficiência, foram engessados pela sua deficiência. Nossa, mas você é surda? Não, aqui não tem como você dançar, eu não quero você como bailarina na minha escola. Aí que está o erro. Foi focado na deficiência, não na competência. E essa menina tem muita competência. Ela pode não ter ouvir como todos nós, mas ela teve a vibração, ela teve a sensibilidade, ela tem os movimentos perfeitos, muito melhor do que qualquer um de nós. Eu jamais faria uma abertura coidei dessa menina aí, jamais. E eu tenho os dois ouvidos, eu jamais faria uma abertura dessa, não tem como. Ok, Alexandra. Então, continuando, sim, é possível que os surdos participem de aulas de dança e se tornem até bailarinos profissionais através da vibração dos sons. Muito bem. Falando agora da deficiência intelectual e a dança. Lembrando, minha gente, um pouquinho, não está escrito aqui, mas as sete inteligências de Gardner, que agora foram ampliadas para nove inteligências e até mais, né? O Gardner é um intelectual, um professor de Harvard, vivo, atuante. Ele descobriu que a inteligência ela era considerada sempre, né? Durante muitos anos na história da humanidade, como sendo inteligente em língua, no caso do Brasil, língua portuguesa, e em matemática. Mas ele descobriu que existem outras inteligências. Existe a inteligência para a música, a inteligência sinestésica, que é a inteligência do corpo, aonde entra a dança, os esportes, jogar futebol, jogar vôlei, etc. E existem, então, outras inteligências. A inteligência emocional, a inteligência emocional, que é o me dar bem com outras pessoas, que é a interpessoal. A inteligência intrapessoal, é o me dar bem comigo mesma. Então, existem outras inteligências que estão em outras áreas do cérebro. Então, muitas vezes, nós temos um aluno com uma deficiência intelectual, que a gente considera muito em relação à língua portuguesa e à matemática, mas outras áreas do seu cérebro foram preservadas. E esses alunos trabalham, sim, linguagens artísticas, e às vezes trabalham muito bem alguma linguagem artística. Então, na deficiência intelectual e na dança, nós podemos falar sobre os benefícios. Dançar gera vários benefícios físicos, orgânicos e psicológicos. Melhora a resistência física, aumenta a flexibilidade e define melhor o tônus muscular. Isso não é só para a deficiência intelectual, é para todos nós, não é isso? Aumenta a criatividade, melhora a autoestima e a autoconfiança, além de auxiliar no combate à ansiedade. Ajuda a adquirir mais consciência sobre o próprio corpo e proporciona um bem-estar físico e emocional muito grande para todos nós, inclusive para os alunos com as necessidades especiais. Quer falar, Alexandra? Não, perfeito. Neste momento, segue. deficiência intelectual, como nós comentamos, o cérebro, ele é diversificado, então, às vezes atinge uma área, a deficiência, ela não é generalizada quando a gente fala de deficiência intelectual. Uns não são iguais aos outros jamais, tem as suas especificidades, cada um. Por quê? Depende da área do cérebro que essa criança foi afetada. tem crianças no modo geral, o deficiente intelectual tem muito geral, linhas gerais, é muito atingido o raciocínio lógico dessa criança. Porém, tem crianças que o problema é na vida cotidiana, nos AVDs, na vida cotidiana. O que ela faz? Ela não consegue amarrar um tênis, ela não consegue pentear o cabelo, mas ela consegue muito bem escrever um texto. Já em outros, não, não consegue escrever uma palavra, mas se você faz uma proposta de uma interpretação de um teatro, ela vai muito bem. Você apresenta a dança, ela vai muito bem, ela dança muito bem. E como nós mesmos falamos no ATPC passado e demos o exemplo da outra escola, do Iracema Crem, com a outra professora, você vê que tudo isso que a Silvia falou agora é muito presente naquele projeto de dança, porque as crianças participam, melhora essa autoestima, a criatividade, melhora muito a vida dessas crianças. Faça a palavra. Ok, Alexandra. Então, nós estamos falando sobre dança e adaptação curricular nessa sétima TPC de arte. Lembrando aqui que nós estamos com 143 participantes, agradecendo a todos os professores que estão participando, estão trabalhando nestas semanas o tema arte, o tema dança em arte, que é a linguagem que nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre. E nessa semana, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre dança e a inclusão. vamos fazer pesquisas, olhar vídeos, fotografias, imagens, vamos pedir pesquisas para os nossos alunos, que pesquisem escolas de dança, que pesquisem pessoas que estão incluídas na linguagem da dança e eles têm alguma deficiência, mas trabalham a dança muito bem. Ok? Então, vamos lá. Transtorno do espectro autista e a dança. De início, a relação entre professor e aluno não é fácil com relação aos nossos alunos autistas. Seria uma utopia afirmar o contrário. mas assim, como todas as crianças, os autistas precisam de tempo para compreender as regras sociais e o funcionamento das aulas de dança. Alguns professores, alguém de vocês tem alunos do espectro autista? Vocês gostariam de comentar alguma coisa no nosso chat? Enquanto a professora Alexandra fala um pouquinho sobre o espectro autista e, às vezes, a dificuldade que esses alunos têm com relação aos sons altos, sons estridentes e, às vezes, até os sons da música. Professora, passo a palavra. Bom, eu vou começar falando. Olha, antes de 2013 usava-se a nomenclatura TGD, que o TGD era o Transtorno Globais do Desenvolvimento, que era o autista, Síndrome de Aspen, Síndrome de Hett, o Transtorno Global. Depois do ano de 2013 para cá, começou a usar a nomenclatura TEIA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Essa é a nomenclatura que usamos agora e a nomenclatura correta, TEIA. Pois se trata de... O que é o TEIA? se trata de um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro. Então, é um cérebro que tem uma grande desordem dentro dele, né? Vamos dizer assim. E passou a se classificar... O autismo, ele é classificado em leve, moderado e grave. E temos os autistas de altas habilidades. Então, mudou-se a nomenclatura e passou a usar a nomenclatura TEIA. Por quê? O espectro autista, da mesma forma que nós comentamos, ele é muito amplo. Existe diversas habilidades, transtornos. E aí, quando a professora, quando a gente está falando do tema dança e você tem um autista na sua sala de aula, existem os autistas que têm uma hipersensibilidade ao som. Ah, como que eu vou saber? nesse momento de pandemia, talvez seja meio complicado porque você está longe do seu aluno, então você às vezes não consegue observar muito bem ele. Num outro momento, se você na sua sala de aula colocou uma música, colocou, vamos supor, estamos no mês de junho, foi ensaiar a quadrilha, ele colocou as mãozinhas no ouvido, respeita, gente, respeita porque ele é hipersensível ao som. Isso faz uma bagunça na cabeça dele, o som é ouvido por ele dez vezes mais do que nós estamos ouvindo. Então, você fala, nossa, mas o som está baixinho, para ele é dez vezes mais. E se o som está alto para ele dez vezes mais, meu Deus, estoura os carcassos, ele não vai aguentar, ele vai se desestruturar. Se ele se desestruturar, ele vai gritar, bater, morder, ele vai se desequilibrar. Então, é um teste mesmo. Coloca uma música, baixo, sempre, vou testar o meu autista, coloca o som bem baixinho, ele levou as mãos no ouvido, respeita, nesse momento, com crianças autistas, não tem como fazer inclusão. Se você vai trabalhar dança com a sua turma e ele ficou lá no cantinho ou ficou lá na sala de aula, ok, tudo bem, porque precisamos respeitar os nossos autistas. Nesse momento, não tem realmente o que você fazer para incluir ele, deixa ele de lado mesmo. Dói o meu coração dizer, ai, pego a criança de inclusão, deixa de lado. Não é isso, é o aluno autista que tem hipersensibilidade ao som. Só posso fazer isso testando. Que mais, Silvia? Qual que é o próximo? Muito bem, professora Alexandra, tá? Então, respeitando essa peculiaridade dos alunos TEA, do transtorno do espectro autista, que algumas crianças não suportam sons, às vezes até a música, porque eles ouvem muito mais alto, né, numa intensidade, como a gente fala na linguagem musical, muito maior. Estamos agora com 144 participantes da nossa diretoria de ensino de Mauá, agradecendo a presença online de todos os professores, os trabalhos que vocês fizeram estas semanas que passou, vocês enviam aqui no nosso WhatsApp, um grupo criado pelos professores, que é um grupo OT de arte, e eu vi trabalhos maravilhosos, os alunos estão participando das aulas online, e os professores também estão fazendo trabalhos muito bons, alguns professores gravando vídeos, colocando no YouTube com o tema dança também. Lembrando que agora, né, nessa época aqui de afastamento social, alguns alunos não podem acompanhar, né, as aulas online, eles estão estudando com as nossas apostilhas e os nossos livros didáticos em casa. Esses alunos, eles serão recuperados no segundo momento, e como disse o nosso secretário da educação, esses alunos, eles serão recuperados não só este ano, mas nos próximos anos, tá, não vamos esquecer isso. Lembrando também que quando eu pedi uma atividade para os nossos alunos, eu não posso pedir alguma coisa que eles não tenham em casa. Ah, eu vou pedir um papel cartão para fazer um determinado trabalho, aí o pai, a mãe, o responsável tem que sair, ou ele mesmo, se for mais velho, para comprar esse papel cartão. Nós não podemos fazer isso, porque o nosso objetivo é o afastamento social, e nós vamos trabalhar com o que nós temos em casa, os nossos cadernos, nossa folha de sulfite, se tiver, se não, fica no caderno, caderno de pauta, nós vamos usar o material que nós temos, ok? Então, continuando, pode falar, só um minutinho, desculpa, olha, como a Lilian colocou aqui no chat, e a professora diz assim, dependendo do grau de autismo, você consegue desenvolver atividades coletivas, tem um aluno que participa e que não consegue fazer nada com ele, porque teria que falar da aula e trabalhar com ele, isso acaba dificultando o trabalho. O que eu vou te dizer, professora, como professora de educação especial? Existe a gestão de sala de aula, é fácil? Não, não estou dizendo que é fácil, mas gestão de sala de aula, você tem que saber trabalhar o tempo dentro da sua sala de aula, e com esses alunos autistas, eu vou recomendar que você, eu sei que a aula é 45 minutos, você tem que fazer uma gestão dessa aula para poder dar tempo de você dar conta do seu conteúdo, dos alunos com dificuldades, e eu ainda tenho uma inclusão, sim, é assim, é a realidade, todo mundo sabe, só que aí, professora, gestão de sala de aula, cinco minutos com esse aluno, passa-se uma comanda geral, e você faz o quê? Como nós aqui, dá cinco minutos, dez minutos para as crianças responderem, nesses dez minutos que as pessoas, que os alunos estão desenvolvendo a sua atividade, que estão pensando, você deixe bem claro, olha gente, dez minutos para vocês responderem tal questão, para vocês fazerem determinada coisa, nesses dez minutos, você se dedica sim a esse aluno, vem cá, uma criança autista, olha, nós estamos falando sobre dança, e a dança requer, o street dance, é uma dança de rua, olha os movimentos, são dessa forma, então você, se aquele aluno, a professora, calma, só um minutinho, eu disse que eu dei dez minutos para vocês fazerem atividades, nesse momento, eu estou ocupada com este aluno, eu estou trabalhando com ele, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de gestão, de posição, eu sei que é muito complicado, mas lê um pouco, pesquisa sobre o que é gestão de sala de aula, e você vai entender o que eu estou falando. Vem uma outra professora também no chat, e fala, olha, tive um aluno autista que gritava durante a aula toda, não ficava parado, muito traumático para os demais alunos. Realmente, concordo, a gente às vezes tem autistas moderados para graves dentro de sala de aula, realmente muito complicado, porque o que fazer se ele não fica sentado, eu já tive aluno assim, ele não senta, ele fica andando, eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo, ele não sentado, ele ficava andando, ele ficava gritando, uma vez ou outra puxava o cabelo do amigo, e aí? Como que eu vou tratar esse aluno? Uma dica, todo aluno autista, ele tem algo que lhe interessa muito, dinossauro, cavalo, piscina, então, dentro da sala de aula, você vai ter que achar o recurso do que ele se interessa, estou dizendo de um autista grave, tá? Moderado para grave, o que ele se interessa, para você poder chamar a atenção dele, para ele não ficar gritando e correndo na sala de aula, você precisa pensar em uma atividade, antes de chegar na sala de aula, gestão novamente, antes de chegar, você prepara algo para ele, uma revista, um livro, massinha, algo para ele poder ficar impertido durante algum tempo, para você poder trabalhar com os demais alunos, concordo plenamente, é complicado? É, mas é direito desse aluno estar dentro da sala de aula, então, precisamos ter estratégias para controlar este aluno e podermos trabalhar. Faço a palavra, professora. Ok, professora Alexandra, muito obrigado. Então, continuando, alguns professores falaram que tem alunos autistas que participam, sim, da aula de dança, então, nós temos aí na tela um vídeo do YouTube, que não será passado agora, mas depois, quando vocês receberem os slides, o PowerPoint, no e-mail de vocês, vocês vão conseguir acessar esse vídeo, onde um aluno de oito ou nove anos, ele está dançando, está dançando na casa dele, está dançando na sala dele, está todo alegre dançando. Nós temos um exemplo, o Marcos Mion e seu filho Romeu, que está aí na imagem, que desde muito pequeno ele foi estimulado e ele dança, sim, ele participa da dança e ele se expressa através da dança, mesmo tendo o transtorno do aspecto autista, tá? Então, se o aluno é estimulado desde o começo, é possível, sim, que ele se expresse através da dança. Quer comentar, professora Alexandra? Olha, eu estou aqui contemplando um comentário que está no chat da professora, está aqui, não sei o nome, é de uma professora, está no chat, ela está dizendo assim, olha, tem um filho, Aspend, já com 40 anos, superamos com dificuldade, construímos família e hoje ele foi contratado na Irlanda como engenheiro, hoje tem uma aluna, Aspend, também muito querida na escola e seu progresso de arte é muito visível. Fiquei muito feliz, nossa, um aluno Aspend, aqui no Brasil não era valorizado porque era focado na sua deficiência e na Irlanda focaram no quê? Na sua inteligência, na sua capacidade. Nossa, eu vibrei com o seu comentário, professora, nossa, eu estou assim, ó, parabéns, muito feliz pelo seu filho, nossa, eu fiquei até sem palavras, muito legal, muito legal esse comentário e como ela mesmo fala, ela tem hoje uma outra aluna, hoje ela tem uma aluna de Aspend e ela vê que para a arte essa menina vai ser, sei lá, dos Picassos no Brasil. Tá aí, gente, ah, comentei com a professora Silvia num outro momento, de Einstein, gente, quem vai questionar a capacidade de Einstein? Mas ele era autista, e agora? Então, ele não poderia ter feito tudo o que fez pela humanidade, foi focado na sua capacidade, foi focado nas suas potencialidades, não na sua deficiência. É esse o foco, gente, a potencialidade, as competências, jamais a sua deficiência. Aí, quando a professora fala do aluno, do aluno, não, desculpa, do filho do Marcos Mion, o Romeu, esse menino, é que assim, a professora, mas ele tem dinheiro, concordo, ele tem, tem muito dinheiro, o estímulo dele pode ser diferente, com várias terapias e tudo, só que assim, aí, a gente pode ver até onde um aluno, autista, pode ir. Esse menino faz tudo, ele faz aula de dança, ele faz aula de música, ele faz ecoterapia, ele faz diversas, diversas terapias, então, ele vai ter um desenvolvimento normal, aí a gente, não professora, mas o meu aluno vem de uma comunidade carente, ele está lá no meio da comunidade, a mãe não tem condições, problema social, mil, ok, você já pensou que a única tábua de salvação para ele pode ser você? Você é a única pessoa que pode focar nas suas potencialidades e competências? Você vai virar as costas também? Ou você vai fazer alguma coisa? Ou você, professora, vai procurar ajudar, desenvolver a arte, desenvolver esse aluno? Aí também fica um questionamento, não precisa de resposta, mas guarda para você, você também vai virar as costas? Obrigada, professora, passo a palavra. Muito obrigada, professora, Alexandra. Então, falamos um pouco sobre a dança e os alunos que são autistas e o trabalho na sala de aula. No YouTube, nós podemos achar, né, aqui um aluno de 10 anos dançando a dança angolana Kuduro. O que é essa dança Kuduro? É o nome pelo qual é conhecido um popular estilo musical originário de Angola, país africano, que tem o português como seu idioma oficial. Essa dança é influência de outros gêneros, sungura e rap. Então, nós temos aqui um link do YouTube, agora não dá para passar este vídeo, mas quando eu mandar para vocês o PowerPoint, os slides, vocês vão conseguir acessar este menininho aqui dançando. É um aluno down e que consegue, sim, fazer os movimentos da dança que é a paixão dele. ele está na casa dele, na sala dele e ele está fazendo movimentos, tem sons, está fazendo os movimentos da dança. Então, qual é a proposta dessa semana, minha gente? A proposta dessa semana é que todos os alunos dos anos iniciais, finais e médio façam pesquisas de pequenos vídeos aonde a gente possa observar o tema dança e inclusão com as diferentes necessidades especiais. Os alunos podem escrever sobre o tema, pesquisar, falar sobre o que viram nos vídeos, nas imagens, nas fotografias, falar de experiências pessoais, né? E nós vamos trabalhar, então, a inclusão na sala de aula e a dança esta semana. Ok? Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, 145 participantes, nós vamos continuar no nosso chat, mas neste momento nós vamos encerrar a gravação que vai para o YouTube, para não ficar cansativo, o chat nós não vamos gravar e não vamos gravar a nossa conversa, que vai até por volta das 11 horas e 10 minutos. Obrigado da presença, um grande abraço, força aí, professores, e obrigado por tudo. Obrigada, gente. Bom dia. Vou parar a gravação, peraí, só um minutinho. Bom dia, meninas. olá, 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 Olá!